Música Cinco projetos de lei estão na pauta em primeira discussão na sessão ordinária dessa segunda-feira aqui no plenário da Câmara Municipal de Bauru. Um dos projetos é de autoria da Prefeita Suelen Rosin e pede autorização do Poder Legislativo para desafetar e unificar as áreas do sistema viário da Vila São Francisco. Já os demais projetos em primeira discussão são de autoria de vereadores. São eles um projeto para isenção de IPTU em algumas situações específicas de autoria do vereador Júnior Locadora, projeto que obriga o conserto de abertura de buracos nas vias públicas que recebem manutenção de asfalto ou da rede de distribuição de água de autoria do presidente da Câmara, vereador Júnior Rodrigues, projeto que declara de utilidade pública o Rotary Club de Bauru Aeroporto, de autoria do vereador Marquinhos Souza e também projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos dos Escoteiros, chefe João Barbosa, de autoria do vereador José Roberto Segala. Ainda na pauta, em discussão única, serão apreciados na sessão dessa segunda-feira um projeto com homenagem para entrega de medalha, também dois projetos para dar nomes a ruas da cidade, um projeto para dar nome à Praça Pública e três moções de aplauso. A sessão ordinária começa no horário habitual, a partir da 1h da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET e 31.3 UHF Digital e a cobertura dos bastidores da sessão ao vivo, já a partir do meio-dia, pelos 93,9 FM. Acompanhe! 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 Acompanhe!